Olhar para Jesus, que é a expiação do nosso pecado, que é aquele que é o redentor das nossas ofensas, é aquele que sarou nossas feridas, que levou nossas dores, e enxergar nesse mundo ainda uma vida boa. Boa não no sentido de faltar dificuldade, de ser um cara extremamente feliz o tempo todo, ter uma vida financeira bacana, não é isso, vida boa. Mas a vida boa que Jesus nos dá é aquela vida boa de que ainda que existam dificuldades, ainda que existam diversidades, ainda que falte comida, ainda que falte pão, ainda que falte conforto, Deus me garantiu em Jesus que a minha vida fosse boa, porque se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo.